Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer em nome do CDS-PP que, obviamente, como aqui foi dito e sublinhado por várias bancadas, colocar esta questão do ponto de vista do que é a dramaticidade de perder um filho não merece nenhum tipo de dúvida, de discordância, nem poderia ser de outra forma. Aquilo que aqui foi dito, e até com uma dimensão por algumas bancadas que escolheram, de resto, seguir só essa reflexão com uma dimensão, eu diria que filosófica ou poética, como foi feito pela Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, não é verdade, não pode merecer nenhum tipo de discordância nem de dúvida. E, portanto, o CDS não foge a este consenso, não foge a esta realidade e começa, obviamente, por cumprimentar os profissionais, por cumprimentar a Associação Acreditar, que lida com esta matéria, que colocou, de facto, a questão na ordem do dia e na ordem mediática e que lida, inclusivamente, com uma questão que é talvez a mais, não sei se é a mais dramática, mas é uma das mais dramáticas com que a nossa sociedade pode viver, que é a doença oncológica, designadamente em crianças. Obviamente que há muitas perdas que não derivam dessa doença oncológica e, por vezes, até em menores e em crianças, basta pensarmos no que acontece nas nossas estradas, nos acidentes, enfim, em muitas outras circunstâncias que podem levar a esse caso. E, portanto, isso não merece dúvida, nós não fugimos deste consenso e estamos de acordo. Sabemos, obviamente, que há várias questões aqui, no entanto, que podem ainda merecer alguma reflexão. A primeira, e eu sublinharia, é que nem todos os projetos nos dizem, e há países que fazem essa diferenciação, se estamos a falar, por exemplo, de filhos menores ou não. Estou a pensar, por exemplo, que o ordenamento jurídico francês estabelece uma regra até uma certa idade e outra regra não dos mesmos dias se for outra idade, precisamente por um dos argumentos que a Associação Acreditar colocou na ordem do dia, que é o caráter antinatural do que é um pai ou uma mãe assistirem e presenciarem e conhecerem a morte de um filho. É evidente que quanto menor de idade ele for, maior é a violência, por assim dizer, desse acontecimento. Isto não é excepcionado e, portanto, não estamos numa situação, poderia ser, ou não é diferenciado, por assim dizer, poderia ser, não é o caso. Por outro lado, nós aceitamos que este consenso que se gerou dos 20 dias, ainda que, teoricamente, pudéssemos discutir se passávamos de 5 para o dobro, que seria 10, para o triplo, que seria 15, ou para o quádruplo, que são 20 dias. Mas o consenso está generalizado nos 20 dias e nós não vamos romper esse consenso e, portanto, votaremos favoravelmente que o luto parental passe a 20 dias. Curiosamente, a questão, foi colocada aqui uma questão que me parece importante e que me parece interessante, que foi colocada pelo Sr. Deputado do Bloco Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro, quando nos diz, enfim, mas será que noutros casos não poderíamos rever também? Bom, eu compreendo essa ideia e até diria que, na minha opinião, também o método que estamos a seguir dificulta essa possibilidade, porque, obviamente, fazer uma revisão mais global eventualmente levaria a uma maior ponderação, a maior análise, a maior conjunto de audições, que ao tomarmos a decisão agora, enfim, no penúltimo dia de trabalhos do Parlamento, tornam mais difícil toda a avaliação, mas estou de acordo consigo, se vamos mexer nesta matéria, então se calhar a perda de um irmão podia também ter alterado a data. As perdas estacionais faz sentido serem enquadradas e serem pondradas, mas tudo isso levaria a uma reflexão, na nossa opinião, maior do que aquela que estamos a fazer. E, por outro lado, também dizer o seguinte, dizer que esta matéria, na nossa opinião, seria desejável que fosse enquadrada e que fosse pondrada em termos de concertação social. Sempre o defendemos e continuamos a defender. Agora, não é por isso que sairemos do consenso, não sairemos deste consenso, mas faz sentido, porque, obviamente, se nós atribuímos 20 dias, enfim, e isto tem muito a ver com a forma até como se entende o luto e com a forma como cada um vive o luto, mas esta preocupação tem a ver, obviamente, com as pessoas que precisam do tempo, que aqui vários senhoras e senhores deputados falaram, o tempo de recuperação, o tempo de reganhar o ânimo para enfrentar o dia-a-dia e para enfrentar a vida, que estes pais são sujeitos. Pais, e, alargando, outros familiares são sujeitos. E, portanto, para quem admite isto, tem que ponderar também ao mesmo tempo, que, obviamente, isto tem implicações do ponto de vista laboral, do ponto de vista das próprias empresas. Ao dizermos que não discluímos do consenso, diria que, para nós, esse consenso implica, se vamos alargar, e é verdade, como aqui foi dito, e já outros deputados o disseram, que os regimes, em termos europeus, são dispares, vão dos 20 meses na Dinamarca, não é, não sei, não me recordo exatamente de quanto, mas são meses na Dinamarca, para um dia, pago em Itália, dois na Alemanha, quer dizer, portanto, o regime europeu é muito dispa. Vamos assentar em Portugal num regime que é um regime humano, humanista, solidário, estamos de acordo. Mas temos que pensar que isto tem, obviamente, interferência nas empresas e, para quem gosta de falar de pequenas empresas, quanto mais pequenas forem as empresas, maior a implicação, porque, obviamente, numa grande empresa e numa grande estrutura é mais fácil substituir, numa pequena empresa é mais difícil. E, por isso, eu aproximo, e o CDS aproxima-se particularmente dos projetos que aqui disseram que não farão refletir esse custo integralmente na empresa. Ou seja, que deve ser, obviamente, a empresa a suportar o que já existe hoje, em termos legais, ou seja, aos 5 dias, mas que os restantes dias devem ser, uma vez que são uma responsabilidade social de toda a comunidade, suportados pela segurança social. É esse também o nosso entendimento. Achamos que essa é a melhor solução e, obviamente, não fugiremos a um consenso que consideramos um consenso justo, solidário e humanista. Muito obrigado, Sr. Presidente.